Meu coração debaixo d'água arrasta O dedo e acho o tom O cinema que nos falta eu te entrego a prestação Eu não percebo o caminho e nem porquê de você me escolher Se eu te acho num domingo eu faço para de chover A gente quase nunca se encontra Por que não marcamos lá no seu ponto G? Na ponta dos dedos uma tesoura sem ponta Eu não quero me machucar Mas eu vou te seguir Quero morar fora da estante Quero ir pra praça Quero ser seu parça Eu quero é importar Na sua vida Ou na minha E a gente quase nunca se encontra Por que não marcamos lá no teu ponto G? Tesoura é ser uma tesoura sem ponta Pra não poder te machucar Eu nunca vou partir Eu nunca vou partir Eu nunca vou partir Te mando um emoji de amor É só um emoji Eu nunca vou partir 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 Amém Amém